Safadex, safa, safadex Oi, tu vem cheia de maldade, o juninho já sabe sua intenção Então vem foder, fica ciente que tu não é a única que deitar no meu colchão Eu já tô imaginando a gente dentro do meu quarto escuro Sentando no cabuceto, caralho é um absurdo Então acaba com tudo Menina, vem me dando xerecada Entre quatro paredes tu tá dando é aula Menina, senta e prende Vou confessar que tu achou até diferente Menina, vem me dando xerecada Entre quatro paredes tu tá dando é aula Oi menina, senta e prende Vou confessar que tu achou até diferente Ela pegou meu contato com a amiga dela E disse que me viu lá na favela Já sabe qual vai ser o plano Já tudo aqui desindustria É certo, sabe como é Que se você brotar Hoje vai dar pra mim E o jurinho tá aqui E o jurinho tá aqui Oi vem Eu aprendi Que pra te comer É só eu amor da cabeça Safodex Que você joga A xereca de costume Me rebolando com maldade Ah, hoje só pra me deixar com mais vontade Que zinho, que zinho Eu aprendi Que pra te comer É só eu amor da cabeça Quem dizem Que você joga Safodex Safodex Oi, tu vem cheia de maldade, o Juninho já sabe sua intenção Então vem fuder, fica ciente que tu não é a única que deita no meu colchão Eu já tô imaginando a gente dentro do meu quarto escuro Tô sentando com a buceta, caralho é um absurdo Então acaba com tudo Menina, vem me dando xerécada Entre quatro paredes tu tá dando é aula Menina, sempre prende Vou confessar que tu achou até diferente Menina, vem me dando xerécada Entre quatro paredes tu tá dando é aula Oi menina, sempre prende Vou confessar que tu achou até diferente Ela pegou meu contato com a amiga dela E disse que me viu lá na favela Já sabe qual vai ser o plano Já tu dá quem desinvestir É certo, sabe como é Que se você brotar Hoje vai dar pra mim E o jurinho tá aqui Oi vem Eu aprendi Que pra te comer É só eu Safodex 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 Oi, só pra me deixar com mais vontade Quisinho, quisinho Eu aprendi Que pra te comer É só eu amostrar A pensar Que você joga A xerécada Mas o mano com o corona Oi, rebolando com maldade Oi, só pra me deixar com mais vontade A xerécada A xerécada A xerécada A xerécada A xerécada A xerécada